Fala meu povo, tudo certo? Bom, nessa onda de trazer mais conteúdo pra vocês e conteúdo aí é voltado mesmo na pegada da vida real, eu vou gravar com vocês hoje eu me arrumando, agora são, deixa eu ver que horas são, porque nem eu sei que horas são, são 8h30 e eu vou sair de casa estourando 9h10, então eu tenho 40 minutos pra arrumar cabelo e maquiagem, porque eu já tô trocada eu, ai, o microfone, eu vou no teatro assistir Murilo Couto com o Ju, depois de 50 dias em casa de molho, nós vamos sair pela primeira vez, então eu tenho que fazer uma maquiagenzinha pra ficar um pouquinho mais apresentável, né? Eu vou, ai gente, vou começar preenchendo minha sobrancelha, por, ah, cadê? Porque eu tô com muita falinha, então eu vou usar a Deep Brow Pomade da Anastasia Beverly Hills, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like pra mim aqui embaixo e de comentar aqui embaixo o que você achou, tá? Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu vou pôr, que eu achei assim, ó, sensacional quando me mandaram a proposta que eu queria receber pra mostrar pra vocês, a Sophie, essa marca aqui, ó, eu vou deixar o site deles aqui embaixo no box de informação pra vocês, é uma empresa de Nova York, eles fazem joias, relógios personalizados, aí você pode colocar o fundo que você quiser, tipo, você pode fazer aqueles holograma, aqueles que você carrega no pescoço, com uma foto que você goste muito, no caso, eu sou apaixonada por coruja, e se eu fizesse só com uma foto minha, só com a Manu, só com o Ju, eu achei meio injusto, então eu coloquei uma coruja no fundo, olha que coisa massa, lenda, e a pulseira do relógio eu escolhi rose gold, você monta ele exatamente do jeito que você quer, com a cor da pulseira que você quer, com o fundo do jeito que você quer, se você quer ele de ponteiro, se você quer ele digital, enfim, você pode escolher vários modelos, o relógio é resistente à água, tá, então assim, até uma certa profundidade você pode mergulhar, esse modelo aqui, ele sai 49 dólares, mas aí tem vários modelos, várias joias lá, para você poder estar escolhendo a sua, eu já vou pôr o meu aqui, porque senão eu esqueço de pôr para sair, e é muito facinho de pôr ele, nossa, tem vida, o quarto está alto, está tudo alto hoje aqui, mas enfim, vamos lá, olha que coisa massa linda, ai, olha, faz toda diferença no look, fica muito diferente, assim, eu acho que relógio dá um tchan, vamos preencher a sobrancelha, vamos parar de falar, ai, vamos preencher essa sobrancelha, porque pincelzinho chanfrado, esse aqui é da Costal Sense, quem mais se identifica quando tá com pressa, parece que tudo some, tudo complica, tudo fica difícil, comigo toda vez é assim, e aí eu molho na pastinha, tiro o excesso assim na lateralzinha aqui do vidrinho, e bora lá, primeiro eu faço um traço aqui embaixo com ela, e aí com o que tem ainda no pincel, eu venho e faço um traço em cima, e aí eu esfumo esse traço pra cima, eu não pego mais produto, sabe, eu vou preenchendo, esfumando o que eu já coloquei aqui, e aí eu venho com a vassourinha e escovo minha sobrancelha pra ver se tá mais ou menos no desenho que eu quero, ó, assim, iguais, iguais, elas não vão ficar, porque a esquerda tá muito diferente da direita, muito mesmo assim, então, né, se a gente conseguir deixar parecidinho, já tá ótimo, vou hidratar minha pele com o sérum Gotas de Encantamento, da Ruby Rose, e aí eu tô gostando de espalhar esses serums com um pincel Duo Fiber, eu gostei mais da forma que a minha pele absorveu do que com a mão. Com o corretivo da Bruna Tavares, esse é o BT30, eu vou dar uma desenhada na minha sobrancelha, pra dar uma marcadinha nela aqui. Ah, não tá perfeita, perfeita, mas perfeita pelo jeito hoje não vai ficar. Aí, eu já usei o negocinho lá, eu não tô afim de usar muito, 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 muito reboco hoje, então eu não vou passar outro primer, eu vou direto pra base, vou usar a Natural Look da Ruby Rose, na cor Beige 4 e Beige 2. E aí, vou espalhar com a Beauty Blender, eu gosto do acabamento da Beauty Blender. Às vezes, eu acho que ela acaba tomando um pouquinho mais de tempo do que o pincel, mas o acabamento dela fica muito, muito bonito. Ai, gente, minha sobrancelha hoje vai ficar cagada, não vai ter jeito, já não sei nem onde tá o pincel. Eu já, agora que eu vi que o microfone tá longe de mim, ela é ágil. Vamos passar corretivo, vou passar o BT30 da Bruna Tavares, que ele fica bem da cor da minha pele. Então, tipo, vai dar uma iluminadinha bem de leve, assim, só... Pra não correr o risco de não iluminar, eu vou passar um pouquinho do Naked da Ruby Rose junto e com a esponjinha mesmo, eu esfumo isso. Quando eu tô com muita pressa, ou eu não faço nada no olho, eu só passo uma máscara, ou conforme eu faço o contorno da pele, eu já passo no rosto, no olho, sabe? Bem rapidinho, que é o que eu vou fazer hoje, no caso. Tem que ter um papelzinho, um paninho no colo, assim, pra ir limpando a mão, porque senão... Selar meu olho com o pó da Covergirl, que é bem fininho e clarinho. É a cor Cream Natural. E aí eu vou pôr esse pozinho clarinho, onde eu quero iluminar o resto do meu rosto, eu já vou selar com os produtos, assim, que eu quero... No lugar, sabe? Que fica mais rápido pra mim terminar a minha pele. Com essa paletinha da Ruby Rose aqui, que eu tô amando ela, amando o tom de contorno dela, eu vou contornar meu rosto com esse marrom aqui. Ele é um marrom meio rosado, não sei. Eu amei o tom dele. Eu achei muito bonito, muito bonito na pele também. Gente, esse pincel aqui foi do meu primeiro kit de maquiagem. E eu amo esse pincel. Até hoje, eu já comprei 30 mil pincel pra contorno, mas eu acho que nenhum pincel acaba fazendo contorno bonito e suave igual a ele. E aí tem um marronzinho do lado, que é um pouquinho mais claro, ó. Esse aqui, eu vou usar ele pra contornar meu nariz. Ficou bem, manininha. E com esse pincel de blush mesmo, eu vou pegar o blush rosadinho e venho na minha maçã, no nariz aqui, que eu gosto. E agora assim, ó, com o pincel, eu pego os dois iluminador que vem aqui e taco o iluminador. Iluminado bonito, natural, assim, de pele de bonita. Tô esquecendo do meu olho. Bom, vamos pro olho. No olho, eu vou pegar um pincel bem fofão, pegar esse aqui da Sigma, e no marrom que eu mostrei pra vocês, que eu contornei o meu rosto, eu venho e aplico ele por todo o meu olho, esfumando assim, ó, bem mal e parcamente. Já pego um pincelzinho menor e esfumo embaixo do olho, pra dar aquela desinchadinha no olho. E aí com o dedo eu vou vindo um bronze que tem aqui no final, que é com brilho esse bronze, e vou aplicar na pálpebra, que vai ficar meio que tom, sobre tom. Quem faz umas maquiagens assim, que eu acompanho no Insta, é a Cintia Tilbury. Ela faz maquiagens em famosas de red carpet, e aí ela esfuma primeiro, depois ela vem com o dedo e aplica uma cor iluminadora, só no olho, assim. E eu acho que fica lindo. Vou passar bastante máscara, não vou fazer delineado, não. Ou vou fazer? Vou fazer bem fininho, delineado, só pra dar uma encorpada nos cílios. Trazer o espelho aqui perto. Assim, ó, só pra criar uma sombra. E aí fica até mais fácil de passar a máscara de cílios. Usando a Decolossal Super Filme, que aí ela sai na água quente. E eu amo o efeito dessa máscara. Não põe um cílios postiço, assim, quando é maquiagem... Ah, sei lá, pra ir em lugar normal, sabe? Cílios postiço é mais numa festona mesmo. Principalmente hoje, meu olho tá meio irritado. No último tutorial que eu gravei, porque eu coloquei muita cola de cílios. E aí meio que irritou meu olho. Estamos quase pronta. Vou dar uma espirradinha de Fix Plus da MAC. Só pra tirar um pouco do peso do pó da maquiagem. E de batom, eu vou usar o Sarabe da Pausa Pra Feministas, que eu usei ele esses dias. E assim, simplesmente voltei a amar esse batom. Olha a cor desse batom, esse não é um batom de chique. E o cabelo, gente, vou confessar que meu cabelo, ultimamente, eu ando saindo com ele do jeito que eu tô gravando todos os últimos vídeos aqui. Prendo metadinha. Hoje eu tomei chuva. E prendi ele molhado. Então ele tá meio texturizado. Vai ficar mais bonitinho ainda do que ele andou ficando. E aí eu não vou passar escova nele, porque eu não quero ele, tipo, a vaca lambeu, sabe? E se eu passar escova, ele acaba ficando. Não adianta. Eu tento fugir da vaca lambeu, mas a vaca vem até mim. Aí. Sobe bem aqui, assim. Um pedaço do cabelo tá liso, outro pedaço tá cacheado. E é esse o meu look final. Vou dar um zoom na maquiagem. Ó. O que o Fix Plus não faz com a gente, né? Aí você pega o pincel, dá mais uma resucradinha, né? E é esse o resultado final da maquiagem. Bem clean, bem leve. Cabelo daquele modelo, só pra não sair toda despenteada. Meu reloginho da Sophie, o de corujinha, pra dar um detalhe no look. E vamos ver se eu consigo ficar um pouco pra vocês. Big look normalzinho, ó. Jeans e... Deixa eu ir mais pra cá que dá pra ver. E coturno no pé. Depois se eu conseguir tirar uma foto, eu venho mostrar pra vocês o resultado final. Então é isso, se você gostou desse Arrumi comigo, já deixe seu like, se inscreve no canal, comenta, enfim, todo aquele Paranauê. Um beijo e até o próximo vídeo.